A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova Iorque foi ratificada pelo Brasil em 2008. Entre os seus objetivos está garantir os direitos das pessoas com deficiência, igualdade de oportunidades, acessibilidade e a inclusão social. No seminário, especialistas defenderam uma campanha para divulgar a convenção. Quem tem informação tem poder e a maioria do povo brasileiro não sabe o que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Assim como também muito pouco conhece a Constituição e muito pouco briga pela efetivação dos direitos. O representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República informou que 830 municípios já aderiram ao programa Viver Sem Limites do Governo Federal. O plano Viver Sem Limites vem nesta perspectiva de garantir e de cumprir os compromissos firmados com a ratificação da Convenção no Brasil. Todos os ministérios estejam comprometidos a atender em suas políticas, pensar ações para as pessoas com deficiência. A meta 4 do Plano Nacional de Educação que trata do ensino especial também foi debatida. A polêmica foi sobre a educação das pessoas com deficiência preferencialmente em escolas regulares. Alguns especialistas defendem o uso da palavra preferencialmente no texto. Outros argumentam que essa forma viola a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Depois da Convenção, o preferencialmente se tornou inconstitucional. O artigo 24 sobre a educação é claro. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Sistema inclusivo quer dizer todo mundo estudando junto. É isso que a gente quer. A escola pública comum hoje não está preparada. Uma escola não pode eliminar a outra. As famílias têm o direito de escolher a melhor escola para o seu filho. Sou, por enquanto, o único juiz cego do Brasil. E para chegar nesse posto, tive que enfrentar diversas barreiras. E quando comecei minha carreira há 30 anos, não havia convenção, não havia nenhuma lei que protegesse as pessoas com deficiência. A minha luta foi uma luta solitária. A primeira lição que eu aprendi é que todos nós somos interdependentes, né? As pessoas dependem umas das outras. Todos nós somos resultado do nosso meio e do nosso esforço pessoal.